O papangu, oh oh oh, o papangu, oh oh oh, menino vem pra rua, aí vem o papangu, mascarado escondido, aí vem o papangu, todo o destino da cabeça até o pé, quem é o papangu, você é, você é, carnaval, festa do povo é no precinho zero a ujo, onde quem manda é o freguês. Quem é o papangu, você é, você é.